Música Sabe aquele leite condensado caseiro, maravilhoso, igual meus olhos, um toque, ó? Isso é um barulho dos meus olhos, ó. Então, eu vou ensinar você de casa como ter isso, e você pode guardar num potinho de vidro na geladeira, você pode fazer outros doces, lembrando que você só vai conseguir chegar no ponto certo com o meu açúcar, tá? Com a minha família Guarani. Você vai precisar de leite em pó, você vai precisar de água fervendo, mas aí é fervente, e água fervendo, e vai precisar do açúcar, tá vendo? São três ingredientes que você tem na sua casa, rápido e fácil. Aí, como que vai ser a medida? Aí nós vamos usar uma xícara. Essa aqui é aquelas panelinhas de criança mesmo, sabe? Que brinca em casa, mas essa daqui mesmo. Uma xícara de leite em pó. Narciso, leite em pó tem marca? Não, leite em pó. Uma xícara. Coloca aqui no liquidificador. Vamos pôr água pra ferver. A de água é meia de água. Esse aqui tá reservado. Ó, como é fácil. Coloca a caneca, tira as coisas de perto pra não queimar, e vamos colocar meia de água. Se passar, você pode tomar também, tá? Meia de água. Vamos deixar ferver. E de açúcar, vamos colocar uma xícara de açúcar. Eu vou usar esse aqui, ó, tá bom? Que esse aqui tem na casa de vocês também. Todos têm. Ai, Narciso, eu não tô encontrando a faca? Pronto, abre assim, igual todo mundo abre, não é segredo pra ninguém. Uma xícara. Olha como é bom, olha como é maravilhoso. Um, uma, duas. Como eu gosto de tudo mais doido, mais maravilhoso, deixar eu mais calminho, vou colocar só mais um pouquinho. Pronto. Deu barulho, ficou quente, pode desligar e colocar aqui. E vamos bater. Meu Deus, tá dando certo, gente! Pronto! Nossa, olha isso, gente! Vou até fechar de novo pra vocês olharem, ó. Sobe, fica idêntico, tá vendo? Olha isso! Nossa, eu quero vender tanto desse leite condensado caseiro. Vou mostrar pra vocês a consistência que fica, ó. Ai, eu amei! Esse aqui eu adorei fazer esse. Aí você vai reservar aqui do ladinho, tá vendo? O seu leite condensado caseiro. Já sabe a receita do leite condensado também, tá lá no Instagram da Guarani. Tchau, 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 tchau.